Dia de vibrar na tela da EA Sports, todas as emoções prometidas, eu divido contigo, daqui a pouco. Pra vocês que curtem o futebol, um grande abraço aí no Brasil, falamos de Liverpool, Inglaterra nesse templo. Imagens ao vivo do Enfio. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos. Hoje temos mais um jogo, todas as emoções da Premier League pra você. É Liverpool e o Wolverhampton. Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade pra fazer um bom jogo. O Liverpool toca na bola, começa o jogo. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol, Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Luiz Dias entra com o Salah, ele joga um abertos. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Desarme preciso, na bola. Parou, parou, impedimento confirmado. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Diogo. 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 Pra fazer, pra desempatar. Incrível. Segue o jogo, é empatado, Caio. Tinha tudo pra colocar o time na frente, Villani, mas ele pecou na hora da finalização. Doherty. O rei egípcio, Mo Salah, vai a campo. Quero te ouvir, Caio. Tem talento de sobra, Villani. Muita habilidade com a bola. Faz o que quiser com ela. Pode ser protagonista do jogo, se jogar o que sabe. E ela vai embora pela lateral. Lemina. Matheus Cunha. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Livre pode descer pro ataque. Gol! Diogo Jota é o nome dele. Pra abrir os trabalhos. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa. E quase furou a rede. E o treinador comemorou demais esse gol. Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente. Pode até virar goleada. Aposta da bola, muda de dono. Se livra da marcação. Tem goleiro. Aqui não. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Segue no contra-ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Chega bem. Intercepta o passe. Que chance. Pra empatar. Chute bloqueado. Dá o bote. Limpo. Diogo Jota. Que bola é essa? Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Pega o goleiro. Escanteio. Bola pra área do Robertson. Pressiona e rouba. Continua no ataque. Daí. Paida оф campebo. O campeão. V appreciate-se. Vente. É uma volta de tal Alto.